Hoje eu vou compartilhar com vocês como eu fiz esses envelopes e essas caixinhas. São embalagens super fáceis de fazer e que vão te salvar quando você não tiver nenhuma embalagem aí na sua casa. Super versáteis que você vai poder usar em várias ocasiões. Aqui são caixinhas onde você pode colocar um mimo pequeno. E aqui são envelopes onde você pode escrever uma cartinha e colocar ali dentro. Você pode colocar um dinheiro ou também você pode colocar um cheque certificado de alguma loja que vai ficar super apresentável. Para fazer o nosso envelope nós precisaremos de lápis, tesoura, cola, um papel da sua preferência. Pode ser cartolina ou papel que você tem em casa e um objeto para você fazer a marcação, para você fazer os círculos. Eu vou usar essa xícara aqui, você pode usar um pratinho ou um CD, vai do que você tiver em mãos. Agora nós vamos fazer quatro círculos no papel, olha só. Então aqui eu fiz quatro círculos e agora eu vou cortar. Cortei aqui as quatro bolinhas, agora nós vamos dobrar as bolinhas ao meio, olha. Então você vai meio que fazer um pastelzinho, tá vendo? Vamos fazer isso com as quatro bolinhas, tá bom? Vou mostrar para vocês a montagem antes de colar, combinado? Então você vai pegar uma parte aqui, ó, e essa outra bolinha, uma em cima da outra. Aí você vai pegar essa daqui e vai colar em cima desta. Esta daqui você vai colar em cima desta e embaixo desta. Então meio que encaixa, olha só como é que ficou, tá vendo? E agora nós vamos colar. É só você passar a cola deste lado daqui, olha. Passa a cola. E aí você vem e cola, né? Vamos passar a cola aqui em cima deste. Cola aqui em cima. E agora a última parte. Assim. E essa parte aqui você também pode colar. Olha. Ajeita nas laterais para ficar bem retinho, tá? Porque a gente precisa de dobrar Essas outras partes aqui, ó. Nós vamos dobrar assim, né? Para a gente fechar o envelope. Olha. Para ficar um envelope bonitinho, bem acabado, toma cuidado aqui nas laterais, sabe? Para ficar assim bem rente, olha. Porque na hora que a gente dobrar, tá vendo? Vai ficar um envelope com acabamento bom. Olha só. Para fechar o envelope, você pode fechar ele assim. Enquanto você pode, né, fazer aquela intercalação e fechar dessa forma aqui. Você pode deixar assim, sem nada. Como você também pode colar uma adesiva aqui. Ou também pode usar uma fitinha, né? Para dar um acabamento legal. Olha só como fica lindo e faz toda a diferença a fitinha. Eu amei o resultado. Para você fazer essa embalagem, você vai precisar de um lápis ou caneta, tesoura, de um objeto pontiagudo. No caso, eu estou usando essa chave de fenda aqui. Mas se você tiver uma tesoura que tiver a pontinha, também você pode usar tesoura, tá? Aí você não vai precisar usar a chave de fenda. Vai precisar também de um objeto para você fazer a marcação. No caso aqui, eu estou usando esse bowl. Mas você pode usar um pratinho ou um CD. Aí fica do que você tiver em casa. E também você vai precisar de um papel. Pode ser cartolina ou papel que você tiver em casa. Eu vou usar esse daqui. Agora nós vamos fazer a marcação. Então, no papel, você faz um círculo. Olha, fiz um círculo aqui. E aí nós vamos fazer outro círculo. Mais um círculo dentro desse círculo que nós já fizemos. Olha, faz a marcação. E vai ficar assim. Vamos continuar com as marcações para a gente depois poder cortar. Então, vamos marcar aqui. E aqui nas laterais também. Olha só, todas as laterais. Olha só, todas as laterais. Vou mostrar para vocês de pertinho como ficou a marcação. E agora eu vou cortar. Cortei tudo direitinho aqui. Então, ficou assim. E eu passei a chave de fenda em todas essas marcações aqui. Porque isso vai facilitar, olha, na hora que a gente começar a dobrar. Agora, você vai dobrar por toda essa marcação. É bem fácil, porque você já demarcou com a chave de fenda. E é só ir dobrando, olha. Está vendo como já está tomando o formato da caixinha? Olha, é super fácil. Está dando para ver que aqui tem meio que um alto relevo, olha. E é só você dobrar. Essa foi a marcação que eu fiz com a chave de fenda, né? Passei a chave de fenda por cima. Olha. Está super fácil, viu? E prontinho. Olha só que charme a nossa caixinha. Eu dei um laço bem grande, porque eu acho que fica mais bonito. Mas você pode dar um lacinho menor. Aí fica do seu gosto pessoal. Mesmo que você colocasse só um bombom aqui dentro dessa caixinha, eu tenho certeza que a pessoa que ganhasse esse presente ficaria lisonjeado com carinho e com esforço que você colocou na apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês possam usar na próxima ocasião. Se você gostou da ideia, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar a pá dos vídeos que eu posto em dia. Muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!